O manejo da Vespa da Madeira foi o tema de um dia de campo realizado no último dia 17 de agosto por iniciativa do Sindicato da Madeira de Caçador e Região, o SINCA, Empresa Juliana Florestal e SIDASC. Na ocasião, especialistas, produtores e técnicos reuniram-se para compartilhar experiências e estratégias eficazes no combate a esta praga florestal. De nome científico Siris noctilio, a Vespa da Madeira é uma espécie exótica que chegou acidentalmente ao Brasil na década de 80, como explica o engenheiro agrônomo da SIDASC, Paulo Tarcísio Domatos de Borba. A Vespa da Madeira é um inseto considerado praga. Ele é um inseto que foi introduzido no Brasil no ano de 1988, no Rio Grande do Sul. Ele não é nativo do Brasil, ele veio da região da Euroásia e ele foi introduzido no Brasil provavelmente em embalagens de madeira. Ele se multiplicou, se desenvolveu, achou um ambiente favorável para essa reprodução e acabou entrando no estado de Estragantarina, depois no Paraná e hoje é disseminado em praticamente todas as regiões que produzem o pinus. Ele é uma espécie bem específica, ele ataca árvores do gênero pinus, então ele acaba matando essas plantas pela inoculação de um fungo e uma mucosecreção tóxica, então ele acaba atacando essas plantas e essas plantas vão acabar morrendo, trazendo aí um grande prejuízo aos florestadores e reflorestadores aqui do nosso estado e de todo o Brasil. Para evitar a proliferação da praga, existe no Brasil há mais de 30 anos um Programa Nacional de Controle da Vespa da Madeira, desenvolvido pela Embrapa Florestas. Com a entrada desse inseto, como ele trouxe muitos prejuízos às nossas florestas, a Embrapa, juntamente com as associações dos reflorestadores, ela criou o FUNCEMA, que é um fundo nacional de combate à Vespa da Madeira, e esse fundo subsidiou aí a pesquisa e o desenvolvimento de alternativas no combate a esse inseto. Então hoje a gente tem aí uma ferramenta muito boa no combate à Vespa da Madeira, que é o uso do NEMATEC, que é um produto à base de um nematóide, o Deladenociricidícola, que ele infecta a Vespa e esteriliza essa Vespa, impedindo que ela faça a ovoposição e se reproduza. E ainda quando ela faz a ovoposição, ela acaba inoculando esse nematóide em outras árvores, o que vai ajudar aí o combate à Vespa da Madeira. Como a Vespa da Madeira é um inseto oportunista e ataca principalmente árvores estressadas, o trabalho de controle nos reflorestamentos começa com a instalação de armadilhas. O Fernando Buscarons trabalha com isso há 23 anos. Previamente a gente vê o tamanho da área da floresta, e aí é delimitado o número de árvores e armadilhas. Cada armadilha é em torno de quatro a cinco árvores que a gente faz a instalação. A gente distribui as armadilhas aí de um grupo, dois, a cada cem hectares. É aplicado um herbicida no pé da planta, a gente faz os entalhes com machado, e ali a gente aplica o herbicida para fazer o estressamento da planta, para tornar essa árvore atrativa ao ataque da Vespa. E aí a Vespa ataca essa e não ataca as demais? Isso, essa seria a principal função da armadilha, é a gente atrair a Vespa para vir nessas árvores e não ir nas outras árvores. E essas armadilhas depois servem para fazer a proliferação do nematóide. Para Fernando, o controle da Vespa da Madeira na região de Caçador, onde o setor florestal é um dos principais pilares da economia, tem sido um sucesso, mas o trabalho precisa ser contínuo. A gente é um exemplo no Estado, pela questão que a gente tem fazendo monitoramento de todas as áreas das fazendas, das empresas. Então a gente está com um controle bem expressivo da Vespa, ela não está mais causando tantos danos em termos de volume. Mas onde existe o pinus, a gente tem a Vespa. Então a gente continua sempre monitorando ela. Apesar dos baixos níveis de ataque, a gente continua com o programa para evitar possíveis aumentos de ataques de Vespa. A Vespa não vê cerca, ela voa, então ela passa independente de quem é a floresta. Então ela vai atacar a floresta de grandes reflorestadores e de pequenos reflorestadores. E vai sair das áreas onde ela está se multiplicando, onde ela está atacando e ir para as demais áreas. Então é muito importante que todos façam esse combate. O engenheiro florestal da empresa Adame, Vladimir Martarello, ressalta a importância do trabalho conjunto em prol da sanidade das florestas. Eu acho que esse é um trabalho que tem que se manter, a gente tem que evoluir nessas parcerias com esse objetivo mútuo e integrado para manter as nossas florestas saudáveis, entregando todo o potencial que elas podem e que a nossa região permite. Hoje todos os nossos colaboradores conhecem todo o processo, podem fazer identificação em loco no campo. O primeiro ponto focal lá do campo são as equipes de trabalho mesmo, que é a equipe de inventário, a equipe de silvicultura, que fazem a primeira identificação, marcam, georreferenciam esses pontos e repassam para o sindicato para que essas ações sejam mais assertivas e que elas possam trazer um resultado maior quanto a operação que o sindicato tem feito hoje em conjunto com o Embrapa, na aplicação do nematóide, que hoje é o principal agente de controle da Vespa da Madeira. O Brasil tem 9,5 milhões de hectares de florestas plantadas. Deste total, 1 milhão e 800 mil hectares são reflorestamentos de pinos, matéria-prima para a indústria de papel e celulose, móveis e acessórios de madeira em geral. O presidente do Sindicato da Madeira de Caçador e Região, Aurélio de Bórtulo, afirma que o controle da Vespa da Madeira se tornou uma cultura dentro das empresas e tem sido fundamental para o setor. É tudo ao redor da gente que fala. E uma árvore, ela se expressa, estressada, porque tem alguma coisa. Então, precisa observar isso e tomar os cuidados. E essa cultura, por sorte, nós aqui em Caçador, a desenvolvemos desde o início. Então, ninguém quer plantar o árvore para esperar 20 anos para colher e perdê-la no meio do caminho por causa de uma praga e pela falta de cuidado. Então, nossos técnicos hoje são professores disso, são profissionais habilitados. E não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que nós evoluímos muito, assim como evoluímos a ciência na muda dessa espécie. E que hoje, ao invés de esperarmos 30 anos, com 16, 18 anos, a gente pode fazer a colher. E aí Obrigado.